Música Quero agradecer o pessoal da Transamérica, da Jovem Pan Quero agradecer o Tigrão também, da menina que dá aquela força, tá entendendo? O pessoal da Panorama que sempre, sempre, sempre tá junto O meu Lacerda aí agora tá fazendo o seu trabalho maravilhoso agora na Panorama Quero agradecer, aliás, a equipe toda da Panorama A Juliana, que é a minha parcerona, minha irmã, minha amiga, sempre A Vera Toledo também, meu amigo Flávio Júnior Que teve, tá indo agora pra Portugal de volta, mas estamos aí O pessoal da papelaria Milênio, meu, também foi Não posso esquecer que aquilo ali é uma amizade há muitos e muitos anos Estamos ali e obrigado mesmo, pessoal, todo que me deu essa força aí O pouco que seja mais importante é o incentivo, é a parceria Valeu, pessoal A segunda tá pra chegar aí, vamos agora montar Eu quero o pessoal dançando, né, pô? Chega de fazer peça somente pra música Agora eu quero a galera toda dançando E quem foi? Eu só quero agradecer a Soninha também Que é a minha amiga, uma realmente, aquela parcerona mesmo Tamo junto sempre Tamo junto e misturado Valeu, pessoal A Mari também, né, a Mari e a Fernandinha Que foram lá, aquela força de ajudar A administrar as mesas ali A, meu, a Bia O Alan, que foi o meu motorista durante o mês inteiro Correndo pra cima e pra baixo A esposa dele brigando com ele Porque, pô, o cara, olha Foi braço, mas se Deus quiser, cara Tudo vai dar certo Meu amigo, bochecha aí, da preparações de carro aí Sempre dá uma força aí também Olha, quanta gente, cara Meu Deus do céu, cebola Da Basto, retífica Sempre dando aquele apoio também E olha, se eu esqueci de alguém, meu Deus do céu É tanta gente O Léo, da Panificadora Central Meu, esse rapaz é um mega administrador E o meu amigo Sempre dando uma força legal Valeu, pessoal E depois eu vou dar mais uns bate-papo aí Na sequência aí Que tem mais gente ainda que eu tenho que falar Tamo junto Tchau